É uma moça de querido, assim, é um doce de pessoa. Uma vez eu fui no curso do Benê Barbosa, de tiro, ele tava lá. Aí eu participei. Foi bem legal o curso, inclusive. Eu já fiz um do Benê também. Você tem arma? Tem. Legal, eu acho muito legal. Que bom. Neto também. Algumas. Temos, temos. Legal, legal. E foi fácil, você tirou... Eu imagino que você deve ter tirado... É, nós somos CAQ. Ah, sim. Isso, tiramos o CR. Tem três formas, né, de você poder ter. Se é porte ou posse ou você ser um CAQ. Demorou muito pra tirar o CAQ? É longevo o processo. Longevo é a palavra, é. Não, o CAQ é rápido. O que demora é a... É a documentação da arma. Ah, quanto tempo demora? Ah, poxa, eu tenho arma ainda que tá presa, né? Tu tem arma que já soltou... Sete a oito meses. Sete a oito meses. Porque... É, mano. Um tempinho aí, né? É. Mas, de certa forma, é bom, né? Não é bom as pessoas têm... E assim, ó, já tira. Vai demorar, já tira. Sim. Quando você vai tirar, eles falam que o processo é de até 180 dias, né? Então, o nosso foi com 60. Foi mais rápido do que o esperado, mas... Pode crer. Já tira. Eu tenho uma vontade de ter arma, meu. Você já fez um curso de tiro? Você já foi ao estande algumas vezes? Eu fui no curso do B&B Barbosa. Eu atirei. Tipo, atirei. Eu sei atirar. Não parece... Não foi difícil pra mim atirar. É que, bom, eu moro em casa, né? Sim. E dá uma... Pelo menos dá uma sensação de segurança ter uma arma, né? Porque se algo acontecer... Sim. Eu não vou ter que só correr ou posso... É, você tá responsável pela segurança. O caminho é você se filiar a um clube de tiro. Porque daí você vai lá pra treinar, né? E filiado ao clube de tiro, o próprio clube de tiro dá entrada na papelada pra você. É, é. É bem simples. É, eles lidam com a burocracia toda. Legal. Você tem que fazer um teste psicológico. Gui, esse aí é perigoso. Tem que ver isso aí. É. Tem que ver. Não que essa parte seja tão simples assim. Tem que fazer um teste psicológico. O que é o teste psicotécnico? Cara, é um monte de coisa daquelas que até no final eu não aguentei de curiosidade. Mas eu falei com a psicóloga. Falei, posso perguntar só o que é esse aqui? O que isso aqui quer dizer? Algumas coisas que a gente não imagina, né? Então, assim, colocar as cores não sei onde. E aí pegar, sei lá, uma folha com várias imagens e depois virar e colocar as que você lembra. Ela, de repente, vai marcando umas coisas assim. Você tem que... Eu acho que é pra ver se você consegue andar em linha reta, né? Entendi. Se você não vai atirar no próprio saco. Não é uma coisa pra ver se você é maluco. Imagino que sim. Num nível alto, sim. Porque tem uma galera que não passa. A gente tem amigo já que não passou. E aí... E eu lembro que na época que ia fazer, o Neto falou, ah, cara, isso não passar, tal. Eu falei, então, se você não passar, significa que não é pra você ter uma arma. Então, há uma função no teste. Pode crer. E aí você faz esse teste e aí você vai fazer o laudo, né? Que é o teste prático. Você vai fazer uma prova em que você tem que atirar ali, num certo lugar ali do alvo, fazer uma quantidade de pontos. Ah, eu acho que eu... Não, cara, é muito tranquilo. Qualquer pessoa que já atirou uma vez. É, 5, 7 metros. E qualquer pessoa que já atirou uma vez e não é... Eu gosto de pensar que a experiência no CS ajuda. Cara, ajuda. Ajuda. Porque toda vez, por exemplo, que eu tô atirando e que acaba a bala, eu falo, vou pro quê agora? Vou pra faca. Ah, tá certo. E aí tem que... Não, ajuda. E quando eu fui pela primeira vez, eu lembro quando eu vi o Macá, eu falei, ó, B47. Você lembra que era B47? Pode ter pra comprar, né? É, aí quando eu vi o T4, eu falei, ó, B38, com a coach. Era ajuda, ajuda, eu era viciadaça. Viciadaça. Porra, pra caramba, pra caramba. Eu adorava. E filia um clube, tá entrada na papelada, passa a treinar, pelo menos uma vez por semana, no começo você vai estar animadão, mas depois você precisa de um mínimo por ano pra manter tua licença, que são oito treinos ou é por hora? Não lembro agora, posso estar falando bobeira. É, pra poder manter tua licença. Que armas que você tem? Eu tenho uma G43X, que é uma Glock pequenininha. Dizem que é a melhor arma de todas, não vai? É uma boa arma, é uma boa arma. E pra mulher, pra poder carregar na bolsa, é uma boa arma. A outra é uma Steyr, essa eu gosto muito, uma pistola muito bonita. Eu não sei como que é, puxa aí, coca, uma Steyr. A Steyr, ela é, como diz o Paulo, diz que ela é sexy. O Paulo, ele fala assim, das armas, eu não aguento. Aí eu dei de presente de Natal pro senhor, meu marido, um belo fuzil. Caralho, dá pra comprar fuzil? Tá. Agora, corre, porque dependendo de como acontecer depois, não sei como é que vai ser. Ele... Tem, a gente tem que estar pronto pra ir embora, cara. Se o bicho pegar. Ele tem uma G43 também, que outra que você tem? A G45. Ela é legal mesmo. Ah lá, ela. Puta, ela é linda demais. E aí tem a versão metralhadora dela também. Essa primeira aqui, ó, maravilhosa. Da hora, hein? Não, ela é demais. É muito bom tirar com ela, muito firme. Porra. Ela é linda. A G43 é pequenininha, cabe na bolsa. E o teu fuzil é qual mesmo? Não é o nome dele? 556 Azaster. 556 Azaster, é louco. Põe aí o 556 Azaster. Luana fala que eu tô muito brava, né? Vai ter um resto. Ah, Luana, não sei se eu confio. Bom, se você passar no psicotécnico, passou, né? Porque você sabe que isso também é uma coisa que é... Olha lá, ele. Lindo. Porra, animal. Ele é lindo. E como é pra comprar munição? É difícil? É fácil? Não, não é difícil. Só que tudo tem... O governo sabe tudo. Tudo. Informar tudo. Cada bala que você tem em casa, eles têm que saber. Ah, eu acho que faz sentido, né? Um dia a gente conversa sobre isso. Não. Não faz sentido? E eu sei que você também vai achar que não. Enfim. É, tem um limite. O calibre é restrito. Não é todo o calibre que a gente pode ter. Entendi. Tem várias regras em relação ao transporte dessas armas. Então, se for uma arma de pequeno porte, se for uma arma de cano curto, por exemplo, uma pistola, a gente pode transportar no colo, no carro, enquanto estiver indo pro... No colo, eu digo assim, né? Na mão ali. Na moço, tá? Sim. Enquanto estiver o caminho do clube, a gente só pode transportar o caminho do clube. E você pode transportar com ela quente, né? Como a gente fala, com ela pronta pra uso. Se for uma arma de cano longo e de outro calibre, ela tem que ir atrás no carro com o estojo fechada e tudo mais. Entendi, entendi. Tem algumas regras desse tipo. Mas, basicamente, hoje é muito mais fácil do que já foi um dia e do que talvez será caso... O Lula ganhe. Caso o Lula ganhe. É. Você gosta de falar sobre política, não? Eu gosto não com a câmera ligada. Entendi. Aí eu gosto muito. A gente ficaria aqui o dia inteiro, mas o negócio é... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Baixa. Eins ae.